Olá, somos alunos do Instituto Federal do Amazonas, Campus Manaus, Zona Leste, do curso de Medicina Veterinária e iremos falar sobre o bem-estar dos equinos. Nessa apresentação, falaremos sobre as principais características naturais dos equinos, quanto ao seu comportamento, alimentação, instalações, saúde, manejo e a relação destes animais com o homem. Nossa equipe é formada por Anny Stéfani, Antônio Kleber, Suzana Souza, Vitor Gama e Valéria Lima. A partir de uma preocupação da sociedade pós-guerra, foram estabelecidas as cinco liberdades, que funcionam como fundamentos para as diversas formas de criação e manejo dos animais de produção. São elas liberdade nutricional, ambiental, comportamental, sanitária e psicológica. É preciso saber avaliar o grau de bem-estar animal para melhorarmos a qualidade de vida dos cavalos e, consequentemente, a relação entre humanos e estes animais. Atualmente, tem-se estudado formas diretas e indiretas de avaliação do bem-estar de diferentes espécies por meio de indicadores físico-comportamentais e ambientais. Esses indicadores específicos estão sendo mais valorizados por pesquisadores e proprietários, isto porque eles consideram muito além das necessidades básicas do animal para uma vida regular. Os cavalos são animais sensíveis, capazes de expressar as suas frustrações, frustrações, angústias, medo, felicidade e satisfação através de seu comportamento. Nos primórdios, o homem apenas caçava o cavalo com o intuito de consumir sua carne. Porém, antes mesmo de sua domesticação, que ocorreu há cerca de seis mil anos, a aparência do cavalo é a mesma. Por este motivo, entende-se que suas necessidades físicas e mentais também não mudaram desde então. O cavalo é por natureza uma presa. Para sobreviver, seu ancestral sofreu alteração adaptativa, principalmente dos sistemas músculo-esquelético e digestório. A sobrevivência dos ancestrais do cavalo também foi influenciada pela convivência em grupo. Animais em grupos obtinham mais sucesso do que os animais isolados, isso porque havia um número maior de animais atentos à presença de predadores. Certa rotatividade de funções dentro do grupo permitia que alguns cavalos pudessem descansar e se alimentarem enquanto outros se mantinham alerta. O homem, ao longo do tempo, modificou o comportamento destes animais a fim de satisfazer a sua própria necessidade, utilizando os mesmos para diversas finalidades, como lazer, esporte, trabalho, entre outros. Porém, seus instintos continuam até os dias de hoje e suas necessidades naturais devem ser atingidas. Em vida livre, o cavalo prioriza a segurança, seguida do conforto e interações sociais com os demais membros do grupo e, por fim, a alimentação, que é vista como uma consequência de um local seguro onde o grupo optou por permanecer. Em um primeiro momento, isso pode parecer estranho, mas fica evidente se pensarmos que o cavalo só poderá se alimentar se permanecer vivo, ou seja, se estiver seguro de predadores. A necessidade nutricional dos cavalos é parecida, porém existem variações nas quantidades de acordo com a fase da vida, peso, tipo de uso e estado reprodutivo. O que se tem em comum em caso de alimentação é água, proteína, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. As fontes de nutrientes para equinos também podem ser volumosos, concentrados ou suplementos. Volumosos são pasto, capim cortado, feno e silagem. Concentrados são grãos e ração. Pouca quantidade de alimento é consumido em curto espaço de tempo para o máximo aproveitamento dos nutrientes. Entretanto, o consumo ocorre várias vezes ao dia com interrupções dos períodos de alimentação, de no máximo duas ou três horas. Cavalos com dieta com maior proporção de volume apresentam menor acidez no estômago, reduzindo a incidência de úlceras gástricas. Os cavalos secretam ácido gástrico continuamente e quando não se alimentam de forma constante, a mucosa do estômago fica exposta a estes ácidos. A proteção do estômago oriunda da saliva fica diminuída com a ingestão de uma dieta com menos fibras. Uma dieta pobre em fibras pode desencadear o desenvolvimento de comportamentos anormais, como a ingestão de cana ou fezes na busca de fonte de fibra, necessária para o bom funcionamento do sistema digestório. Mudanças bruscas na alimentação podem influenciar negativamente a flora intestinal do cavalo, causando problemas de saúde como a cólica. Segundo o tratador dos cavalos da escola visitada, os equinos que estão se preparando para competir iniciam uma alimentação diferenciada da alimentação dos demais animais. Além da quantidade certa de nutrientes e energia, o tipo, a forma e a frequência da oferta de alimento também são fundamentais quanto à sua composição. Para cavalos de trabalho, competição e reprodução, o suplemento com concentrados deve ser calculado, de preferência por profissionais habilitados, para a oferta adequada de nutrientes. Segundo o tratador da escola de equitação visitada por nossa equipe, os animais com competição prevista têm alimentação diferenciada pelo menos 30 dias antes da competição. Essa prática visa não somente a melhora para a preparação competitiva do animal, mas também visa as possíveis perdas nutricionais pelo cavalo por ocasião do estresse durante a viagem para o local da competição, e assim como sua permanência até o momento da prova. Saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social associado à ausência de ferimentos e doenças. Animais confinados têm seu sistema imunológico mais vulnerável devido ao estresse, sendo mais suscetíveis às manifestações e contrações de doenças. Confinamento excessivo com poucas oportunidades de realização de exercícios e pouco contato com outros animais pode resultar em frustração e é causa de muitos problemas físicos, como, por exemplo, o mau desenvolvimento ósseo, problemas respiratórios e problemas de comportamento, como a agressividade em garanhões. Um cavalo doente pode apresentar um ou mais destes sinais impaciência e agitação, apatia ou depressão, atitudes anormais, resistência para realizar movimentos ou atividades físicas rotineiras, respiração acelerada mesmo em repouso, tosse, corrimento nos olhos, narinas, vulva, pênis ou ouvidos, além dos inchaços, claudicação, diarreia ou ausência de fezes e o emagrecimento. Os tipos de problemas mais frequentes são os respiratórios, comuns em cavalos confinados em locais fechados, isso por conta da grande concentração de poeira nas instalações, principalmente oriunda do feno e do material utilizado para a cama, adicionada a uma amável ventilação do ambiente. Outra enfermidade que acomete bastante os equinos é a cólica. Esta está associada principalmente à oferta de grande quantidade de concentrado, mudanças bruscas da dieta, redução do consumo de água, confinamento, exercício físico excessivo e verminoses. Um fator importante para a manutenção da saúde equídea é a prática do casqueamento. Ela é utilizada para a correção de crescimento irregular, balanceamento e inspeção mais detalhada nos cascos. Na escola de equitação visitada, existe um tratador exclusivo para este tipo de serviço nos animais da instituição. Os cascos devem ser verificados diariamente, antes e depois das atividades físicas, para que sejam limpos e para habituar o animal a esta manipulação. Em relação ao manejo, cavalos gostam de rotinas e deve-se evitar surpresas com situações novas e repentinas. Algumas situações já são previstas na vida de um cavalo mantido pelo ser humano, como confinamento, desmame, adoma, castração. Porém, as boas práticas minimizam os efeitos negativos para o cavalo e suas consequências na rotina diária. Em casos de contenção prolongada, algumas técnicas como a utilização de cachimbo, torção de orelha e de pele são extremamente dolorosas e diminuem o bem-estar dos cavalos. De acordo com o Sintra, essas técnicas, sempre que possível, devem ser evitadas para serem substituídas por ser dativos indicados por médicos veterinários ou treinamentos de condicionamento operante. É importante observar os sinais comportamentais do cavalo ao submetê-lo a um novo procedimento, comportamentos que nos indiquem como o cavalo se sente frente aos desafios que são apresentados a ele. Atenção aos sinais de medo, como o balançar da cauda, que se torna mais intenso quando o medo aumenta, cabeça levantada para a observação do que lhe causa medo, suor sem realização de exercícios físicos, tremor da pele e olhos muito abertos, expondo a terceira pálpebra. Todos os cavalos devem seguir um programa de treinamento com intensidade e frequência de exercícios condizentes com sua idade e peso. Cavalos jovens treinados de forma intensiva podem ter seu desenvolvimento ósseo comprometido. Como medida de melhoria do bem-estar de confinamento, os cavalos mantidos em ambientes fechados, baias individuais ou coletivas, devem ter espaços externos, piquetes, pistas, arenas, redondez, etc., para serem soltos por períodos suficientes para exposição ao sol, atividades físicas, corridas, rolamentos, interação com outros cavalos ou seres humanos e, se desejarem, poderem deitar e dormir com segurança em solos secos. A relação entre homem e animal é construída a partir de experiências recíprocas, prezam-se pelas experiências prazerosas para ambas as partes e os primeiros contatos devem ser positivos, pois são fundamentais para uma boa relação do cavalo com o ser humano. Em algumas situações, eles se comportam de forma igual com pessoas diferentes, pois suas respostas têm relação com o contexto da situação. Porém, os cavalos são capazes de reconhecer algumas pessoas individualmente. Essa informação foi confirmada pelo tratador da Escola de Equitação, alvo de nossa pesquisa. O mesmo relator ser reconhecido por alguns cavalos logo ao chegar ao portão de entrada da instituição. E, de acordo com o Manual de Boas Práticas do Mapa, o Plano de Manejo das Propriedades deve reforçar a relação positiva entre humano e animal. Por exemplo, após o tratamento, trabalho ou manejo aversivo, deve-se recompensar o cavalo com escovação, ração, frutas ou mesmo com a liberdade. Quando o humano estabelece uma relação de cooperação com o cavalo, em vez de utilizar intimidação, a relação social entre os dois se aproxima de relações sociais naturais do cavalo. Como vimos, a aproximação entre ambos é extremamente importante. Porém, esse relacionamento entre homem e animal é descrito desde a antiguidade. Estudiosos comprovam os benefícios terapêuticos da interação com cavalos. Conviver com os animais traz inúmeros benefícios para tratamentos de deficiência física, intelectual ou social. Diminui a ansiedade e estresse, sedentarismo, alívio da depressão, desenvolve aspectos de afetividade, autoconfiança, socialização e concentração. Ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e ou com necessidades especiais. Na prática, ela estimula a mente e o corpo do andar do cavalo, que faz movimentos tridimensionais ou em três eixos, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, para frente e para trás. Esses estímulos ritmados provocam uma série de reações no corpo do cavaleiro. O paciente é levado a contrair e relaxar as pernas e o tronco, melhorando suas percepções, funções motoras e principalmente o seu equilíbrio. O bem-estar animal refere-se a uma boa e melhor qualidade de vida. O trabalho teve como principal objetivo descrever a importância do bem-estar na vida dos equinos, relatar seu comportamento, sua nutrição, saúde e a importância deste animal para o homem, bem como a importância do homem na vida destes animais. E aí Obrigado.